E desta vez, já voltando com o quadro mais saboroso do programa, que é o Culinária Rural. Veja só esse arroz rondoniense que a Jean Carla vai nos mostrar. Bom, chegou a hora daquele quadro mais gostoso do programa, a nossa culinária. E hoje, nós vamos aprender a fazer um arroz bem diferente, com gostinho de rondônia. Isso mesmo. E quem vai nos ensinar é o nosso amigo Calixto. Tudo bem, Calixto? Tudo bem, Jean. Arroz rondoniense. Arroz rondoniense, isso mesmo. Um prato que você inventou aqui mesmo, né? No restaurante? Verdade. Foi criado aqui dentro do nosso restaurante, reuni toda a equipe, trouxe esse paladar do beiradão. Do beiradão, olha que delícia. E leva muito tempo para se fazer esse arroz? Não, Jean. É rapidinho. Depois do arroz pronto, em questão de 10 minutinhos, após refogar o pirarucu seco, acrescenta o arroz e os outros ingredientes e está prontinho. Oh, coisa boa. Então, anote os ingredientes. Para servir duas pessoas, você vai precisar de... Para fazer o molho do tucupi, os ingredientes são... 1 litro de tucupi, 10 gramas de alho, chicore a gosto, coentro a gosto, meia cebola, sal a gosto e 150 gramas de jambu. Depois de anotados os ingredientes, agora é hora do preparo. Quanto tempo leva para ficar pronto o prato? Olha, esse prato demora em torno de 10 a 15 minutos para ficar prontinho para você saborear essa delícia. Oh, coisa boa. Então, vamos para a cozinha. Olha, para preparar esse arroz ondoniense, que é um arroz que é culinária, beiradeira, trouxemos lá da beira do rio, aí do rio Madeira. Nada melhor do que contar com a ajuda da minha amiga Ana. A Ana, nascida no beiradão aí do Amazonas, acostumada a lidar com jambu e tucupi. Ana, vamos preparar esse... Essa redução de tucupi, que a gente começa jogando tucupi, já jogamos um pouco aqui. A gente pega 2 litros de tucupi e transforma em 1 litro, fazendo a redução. Depois a gente vai pegar o jambu, jogar aqui dentro. Aí vem a cebola, vamos jogar uma cebola, para dar aquele sabor especial. O alho já colocamos aqui dentro e agora pega a chicória. A chicória que dá aquele tchan, aquele sabor delicioso, a chicória com o coentro. E aqui, aproximadamente 30 minutos, vai ser feita a redução, vai ficar bem encorpado. O tucupi já está ficando aqui, olha que cheiro, olha que maravilha. Pegando todo o sabor da chicória, da cebola, do alho, até chegar na consistência bem grossa, para a gente jogar no nosso arroz andoniense. Bem, enquanto fica engrossando aqui o jambu com tucupi, transformar o caldo aqui bem delicioso, bem gostoso, a gente vai preparando aqui agora, fazendo o refogado do nosso pirarucu seco de salgadana. Por favor, pirarucu. Vamos começar aqui pelo azeite de dendê, tá? Olha o azeite de dendê. Pega aí a nossa cebola, o alho. Começar a refogar. E agora a gente está jogando aqui o pimentão, um pouquinho de tomate e uma pimenta de cheiro. Vamos dar o refogado, um pouquinho de pálpica. Para dar aquele sabor diferenciado. E o açafrão, para dar mais colorido ao prato. Agora, acrescentar aqui o pirarucu seco. Já está dessalgado, tá? Já está dessalgado. Agora vem o coentuzinho com a chicória. Olha o colorido que está ficando isso aqui, gente. Agora vem o arroz. É muito prático, muito rápido e fácil de fazer. E agora vem o nosso jambu. Para dar mais colorido, vem um pouquinho agora do tucupi aqui dentro. Para começar a dar consistência no prato. Para finalizar, para dar aquela cremosidade, a gente encerra todos os ingredientes com a nata. A nata deixa o prato mais cremoso. Fica uma espécie de risoto. Olha a cremosidade que está isso aqui, gente. Olha isso aí. Coisa mais linda, colorido. Bem regional, um prato regional. E agora a gente joga uma castanhazinha. Para dar aquele sabor tropical. Sabor da Amazônia. Sabor do Beradão. Sabor do Brasil. E em questão de minutos, o arroz rondoniense fica prontinho. Saboroso, delicioso. O sabor do norte, o sabor do Beradão, o sabor de rondonha. Vem aqui se deliciar no nosso peixinho restaurante. Bem, depois de 15 minutinhos, Caliço, finalmente está pronto o nosso prato. É a hora do melhor, né? É verdade. A hora de saborear. A hora da prova, né? Esse arroz delicioso, o arroz rondoniense. Eu gostei desse nome? Gostou? Gostei, adorei. Casou bem, né? Casou bem, graças a Deus. E representa muito bem o nosso estado, né? É, a ideia foi essa mesmo, valorizar o nosso nome, o nosso nome do estado. Ainda tem um segredinho aqui que você estava me falando. Tem, é. Para empratar ele, eu coloco o crispe de jambu, dou um choque térmico nele, um óleo quente. Para quem não sabe, o crispe de jambu é feito da folha do jambu. Da folha do jambu. E aquela esquentadinha rapidinha no óleo. Esquentadinha rapidinha para dar aquela trocâncezinha. E o chip de mandioca, entendeu? Na realidade, isso aqui, isso aqui é um tacacá. É uma desconstrução do tacacá. É um tacacá sólido. Porque aqui tem a goma do tacacá, que é a nossa mandioca. Tem o jambu e tem o tucupi. Uma delícia. Só não tem o cabarão, mas a gente acrescenta aqui o pirada com o seco. Que é típico do estado. Típico do nosso, daqui da região. Da nossa região. Tá certo. Então, vamos àquela provinha deliciosa. Para saber como é que ficou esse pratinho. E aí? Delícia, viu? Olha, recomendo. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto